A pessoa que está procurando um curso de graduação, ela deve fazer um curso conosco aqui no Centro Universitário Uniplan, porque nós somos uma das maiores instituições do Brasil. Os cursos que a Uniplan oferece para os nossos alunos são os cursos de enfermagem, administração, educação física, todos a nível de bacharelado. Licenciatura, nós temos o curso de pedagogia. Nós temos a melhor relação custo-benefício do mercado. Além disso, as parcelas são fixas do início até o final do curso, então os alunos têm como se programar perfeitamente para estar custeando as parcelas deles.